Apareça agora! A grande e poderosa Trixie está mandando! O que é isso? O que é isso? Não pode ser! Nossa! Tudo que a gente fez foi destruído! Pelo menos os peixinhos estão se alimentando. Vamos tirar o que der aí da água. Talvez ainda dê pra consertar. Nós temos que tentar! O acampamento Everfree precisa de uma passarela! Peer! É, Peer! Foi isso que eu quis dizer. Tudo era assim tão simples que eu compreendi. Havia o que eu não sabia e tinha harmonia. Mais sombras se erguerão de um lugar bem dentro de mim. De mim se apoderaram. Posso afastar a escuridão daqui. Se eu mantiver essa luz me libertarei. E não me interessei. Sim, eu mesma eu sei. Mas eu luto ainda com o que posso ver. E ninguém pode ver as sombras em mim. As sombras em mim. Não podem ver as sombras em... Se não me couper as sombras em mim. Estão começando quando eu te senti. Tantos, tantos esquilos Poxa vida, eu tava tendo um sonho legal Peraí, esse sonho pode se tornar real Antes de sair correndo atrás dos esquilos, tem ideia de onde a Twilight está? Eu preciso muito falar com ela O que aconteceu? Ela fez de novo aquele negócio da levitação? Isso mesmo, mas eu não sei se foi ela Mas se foi, temos que lidar com isso logo Vou parejar o rastro dela Não tenha calma, respire fundo Você não é um monstro Oi, o que você tá fazendo aqui? Tava procurando você Não fui fazer uma trilha e acabei me perdendo Eu te mostro o caminho, eu conheço de cor essa floresta Eu moro aqui desde que nasci Deve ter sido legal crescer num acampamento É, mas tem seu lado ruim também Quando eu era mais novo, queria que vendêssemos este lugar pra morar na cidade como as pessoas normais É mesmo? Tinha dez anos Eu queria muito passear no shopping Eu nunca contei isso pra ninguém Você deve ser especial E não é só por causa desse galho no seu cabelo Oh, fazia tempo que tava aí? Não muito Só tá aí desde que a gente se encontrou Ah, e por que você não falou nada? Podemos ajudar a Twilight a lidar com esse lance de magia mais tarde A base da escalada é a perseverança e a confiança Harry, te confie que a Applejack vai te ajudar É, e assim você pode ir mais rápido do que está indo Rainbow Dash Foi mal É que eu tô doida pra fazer isso desde que a gente chegou Ah, vai ter que esperar mais um pouquinho, querida Ai, que bom, Twilight Se você me ajudar, eu vou poder ir Vou pegar outra cadeirinha Eu não sei Eu vou dar uma olhada assim que minha irmã precisa de ajuda Nós vemos depois Twilight, até que enfim, eu estava te procurando Ah, o que é isso? Foi um terremoto? Aqui não tem falha geológica Oi, quem foi que deixou esse rastro brilhante aqui? Eu acho que gostaria de descer agora, que tal? Desculpa, acho que tá travada Applejack, o que tá fazendo? Tá tudo bem aí com vocês? Eu não sei o que aconteceu Eu nem puxei a corda tão forte Parece que ela ficou leve como uma pena de repente E eu quase morri de medo Não foi culpa minha Vou te ajudar a tirar a cadeira Não O que foi que aconteceu aqui? Ai, nossa Olha, eu sinto muito Eu acho Foi eu que fiz aquele negócio? Eu acho que não foi culpa sua Vou pegar uma toalha pra Applejack Eu também Você não é a única que tem uma magia nova Isso é demais Não, não é A Harriet e a Applejack podiam ter se machucado Por que isso tá acontecendo? Eu não... Oi, meninas Ajuda em alguma coisa? A Applejack caiu no lago Oh, não Ela vai precisar de toalhas quentinhas Roupas secas E um chocolate quente Deixa comigo Fluttershy O que aconteceu? Eu não sei Só estávamos decorando os biscoitos E eu estava, tipo, mais granulado aqui E mais granulado bem ali Bom, coisas normais da Pinkie Pie Eu tava jogando granulado pra Fluttershy E de repente Ele ficou rosa e soltinho Desse jeito, só aqui Antes, né? Tá bom Vamos parar de encostar nas coisas por enquanto Ai, poxa É melhor arrumarmos essa bagunça Alguém pode me ajudar aqui? Obrigada, senhor passarinho É claro que eu posso pegar o piste pra... Você está... Falando? Mas não fala a sua... Língua Não sei se você é o único passarinho que eu entendo Ai, não Por favor, não chame seus amigos É um prazer conhecer vocês também Tava conversando com os pássaros Estava? Já estão sabendo o que aconteceu? Que loucura Eu puxei a Harriet no muro de escalada Como se fosse moleza Como se eu fosse bem mais forte do que eu sou E eu fiz um negócio de diamantes aparecer assim Do nada Coisa que eu normalmente adoraria As facetas serão perfeitas e era... Desculpe Jogou a Applejack longe E aí desapareceu Falando em desaparecer Alguém aqui viu a Rainbow Dash? Como você fez isso? Eu sei lá Eu saí correndo pra buscar a cadeirinha E de repente eu tava quase chegando na cidade Mas se você tivesse uma super velocidade Por que demoraria tanto pra voltar? Porque sumiu quando eu fui pra longe E aí voltou quando eu voltei pra cá E aí voltou